Nasceu em Israel Todos os chamavam de Jesus Pregou amor à humanidade Fez resplandecer a luz No Seu nome há poder Pela graça Ele me salvou A própria morte Ele venceu Ao terceiro dia Ele ressuscitou Que eu diminua e Ele crença em minha vida Sem Sua presença eu não vivo Nada sou Fecho a porta do meu quarto E clamo agora Através da oração que Ele ensinou Pai, nós que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu santo reino Que seja feita a Tua vontade Assina o tempo no céu O pão nosso de cada dia Nos dá juro porque Teu é rico O poder, a majestade, a glória O poder, a majestade, a glória O poder, a majestade, a glória Que eu diminua e Ele crença em minha vida Sem Sua presença eu não vivo Nada sou Nada sou Fecho a porta do meu quarto E clamo agora Através da oração que Ele ensinou Pai, nós que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu santo reino Que seja feita a Tua vontade Assina o tempo no céu O pão nosso de cada dia Nos dá juro porque Teu é rico O poder, a majestade, a glória Pai, nós que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu santo reino Que seja feita a Tua vontade Assina o tempo no céu O pão nosso de cada dia Nos dá juro porque Teu é rico O poder, a majestade, a glória Amém 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 Obrigado.